Estou precisando de uma conta prata ou ouro no gov.br e não estou conseguindo. Como proceder? Essa é uma das perguntas mais frequentes no vídeo que eu fiz recentemente, que é como abrir um MEI. E para abrir um MEI você precisa de uma conta prata ou ouro. Você precisa de uma conta prata ou ouro para um monte de finalidades dentro do gov.br. Você está no canal Otimize Seu Negócio, meu nome é Vitor Alves, e hoje você vai aprender como transformar a sua conta bronze em uma conta prata ou ouro utilizando pelo menos os dois métodos que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui. Antes de compartilhar a tela, eu vou pedir para você se inscrever no canal e apertar no sininho para receber as notificações. Toda semana você aprende temas como inovação, tecnologia e empreendedorismo. Muitas das vezes os temas todos em um vídeo só. Aqui você já aprendeu a mandar uma mensagem massa pelo WhatsApp, já aprendeu a criar sites e outras tecnologias muito úteis. Se você quiser também pode seguir a gente lá na rede vizinha. Eu vou colocar aqui embaixo os endereços, caso você queira mandar uma mensagem direta por lá. Agora eu vou para o cantinho aqui da sua tela e a gente vai entrar direto no site do gov.br.mei, que é o site que a gente abre o MEI. Mas você pode entrar em qualquer site do gov.br. O importante é que, como você já deve ter percebido, ele sempre destaca aqui o login com gov.br, que serve para basicamente todos os serviços do governo federal. Eu vou clicar aqui em cima, tanto pelo celular como pelo computador. E aqui embaixo ele já te diz outras formas de fazer login com a sua conta gov.br. Tem aqui o login do banco, que eu vou te mostrar hoje. Tem o login com código QR, o com certificado digital e o com certificado em nuvem. A gente sabe que o banco vai te trazer uma conta prata. A gente sabe que os logins com certificado digital, eles vão te trazer uma conta ouro. Vou começar com certificado digital. Não vou fazer com código QR nem com nuvem hoje. Se você quiser que eu te mostre, coloque nos comentários aqui que eu faço um vídeo em breve. Vou começar com certificado digital porque é o mais simples possível. Vou clicar aqui em certificado digital. Ele abriu aqui para mim uma lista de certificados que estão cadastrados no meu computador. Eu vou selecionar o meu certificado pessoa física. Vou apertar aqui nesse botão. Ele vai direto para a conta do gov.br. Então, se eu clicar aqui nesse x e clicar bem aqui, vai perceber que ele já coloca para mim. Sua conta é nível ouro. É quase que automático. Basta você fazer o login com certificado digital e imediatamente ele entra na sua conta ouro. O que é esse certificado digital? Eu vou abrir essa janelinha aqui para você. Esse carinha aqui, certificado.pfx, às vezes não aparece o pfx para você dependendo do computador. Ele é um certificado digital. Se eu clicar duas vezes em cima dele, ele vai permitir que eu instale. Eu vou clicando aqui em avançar, avançar, avançar. Ele vai instalar no meu computador. Esse procedimento eu te mostrei nesse vídeo que eu vou colocar nesse card. Que é como você obtém um certificado digital. Você precisa de uma certificadora. Você precisa levantar uns documentos. Vou deixar também links aqui na descrição caso você queira um certificado digital para fazer login na conta do gov.br. É uma maneira bem simples. É fácil de fazer dependendo da hora do dia que você pedir o seu certificado digital. Ele sai no mesmo dia e você consegue acessar, muito simples, o portal do gov.br. O problema é que tem que pagar. Até porque tem uma taxinha lá para você retirar o seu certificado digital. Ele é um procedimento que diz que você é você. Então vai ter um validador, vai ter um processo lá que você vai colocar os seus documentos. A pessoa vai fazer uma videoconferência com você e vai dizer que você é você. E no final você é liberado aqui um certificado digital para você. Então esse certificado digital aqui eu tenho, eu instalei e agora eu estou usando no meu gov.br. Muito simples de fazer. O problema é que ele gera custo. Você tem que comprar o certificado e como eu já falei, links aqui na descrição que tem certificado com suporte, certificado com desconto e com outras vantagens caso você precise. Se você for MEI, por exemplo, vai precisar emitir nota fiscal eletrônica. Então o certificado que vai estar aqui na descrição desse vídeo tem algum pacote lá que pode até te ajudar com a nota fiscal eletrônica também. De repente você consegue não só o certificado, mas também o software, até pelo mesmo preço. Então vou deixar aqui na descrição. A outra forma, pessoal, é essa aqui. Vou clicar bem aqui de novo no gov.br. Vou sair e vou entrar de novo. A outra forma é essa aqui. Vou de novo aqui entrar com o gov.br. Vou clicar aqui em usar login com o seu banco. Então clica aqui. Eu vou poder escolher o banco que eu tenho conta. Perceba que não é todo banco que tem qualidade para poder entrar dentro do gov.br. Não dá para fazer com todos os bancos. Então eu vou selecionar aqui o banco Bradesco, que é um banco que eu tenho a conta. Aqui no Bradesco, por algum motivo, ele me pede o certificado digital de novo. Vou clicar aqui em cancelar. E a gente vai continuar o passo a passo. Aí aqui no Bradesco eu vou colocar a minha agência. Vou clicar em continuar. Depois eu vou colocar a minha conta. Vou clicar em continuar. Depois disso, ele vai me pedir para colocar o código que está dentro do aplicativo do Bradesco. Pelo menos para o banco do Bradesco. Dependendo do banco que você usa, ele vai pedir uma autenticação diferente. Mas aqui ele pediu para colocar o código de segurança do aplicativo do Bradesco. Aí a última coisa que ele pergunta, depois que eu coloco o código e a senha, é que se ele me autoriza a compartilhar com o governo, não me completa e o CPF que estão cadastrados no banco. Se sim, ok. Eu clico aqui em concordo, clico em autorizar. Ele vai direto para a página de login e a minha conta vai ser prata. Como a minha conta já é ouro, ele não vai trazer de ouro para a prata. Ele só vai deixar do jeito que está como ouro. Se eu for lá trocar a minha senha do golfe.br, mesmo que eu faça login só com o CPF e com a senha, a minha conta continua ouro. Vai funcionar de qualquer forma. Depois desse passo, você só precisa de novo ir lá em golfe.br.mei, seguir o passo a passo do vídeo que eu vou deixar aqui no card mais uma vez, que é como abrir um MEI de uma forma muito simples e muito fácil. Eu espero que você consiga utilizar a sua conta golfe.br nos níveis prata e ouro. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar, não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até aqui, um grande abraço e até a próxima.